Mas antes de embarcar, na véspera do Dia do Trabalhador, o presidente Chávez assinou a nova lei orgânica do trabalho. Com ela, o governo venezuelano espera contemplar diversas reivindicações da classe trabalhadora. O presidente venezuelano assinou a nova lei durante um encontro com trabalhadores e autoridades do governo no Palácio Miraflores, na capital do país. Vou assinar a nova lei orgânica do trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras. E em poucos dias estou seguro que o máximo tribunal vai revisar o seu caráter orgânico. O presidente Chávez falou sobre as eleições presidenciais do dia 7 de outubro. Que houvessem eleições transparentes e livres na Venezuela em outubro. Por acaso seria coincidência que o chefe imperial diga isso? Não, não é coincidência. É o plano. A direita venezuelana, o imperialismo e seus lacaios sabem que jamais nos ganharão em eleições presidenciais nesta pátria que despertou. Nunca mais. Durante o discurso, Chávez pediu ao Conselho de Estado que estude a saída da Venezuela da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A primeira coisa que vou pedir a este Conselho de Estado é o estudo acelerado, senhor chanceler, e a recomendação ao chefe de Estado para nos retirar imediatamente da tristemente célebre Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Já basta! Já basta! Já basta! O líder da Revolução Bolivariana também informou sobre o aumento do período pré-natal e pós-natal para 20 semanas depois do parto e a redução para 40 horas de jornada de trabalho, medidas que estão presentes na nova lei. Continuará sendo... Continuará sendo... Continuará sendo... Continuará sendo... Continuará sendo... Continuará sendo... Continuará sendo...